Olá, servidor da saúde, a todos os servidores filiados e não do Cinto Saúde, queremos parabenizar primeiramente pela entrada desse novo ano, 2014, que Deus possa estar abençoando cada uma das suas famílias, que 2014 seja um ano cheio de paz, saúde e prosperidade para todos os nossos filiados e aproveitando o momento que estamos aqui para fazer uma pequena retrospectiva de todos os atos feitos pelo Cinto Saúde, ações judiciais, movimentos que fizemos em 2013. Logo que assumimos o Cinto Saúde, no mês de maio de 2012, fizemos o primeiro movimento grevista da saúde, que realmente foi um movimento que durou 28 dias. Nunca na história do Cinto Saúde tínhamos feito um movimento que durasse tanto tempo. Nós sabemos que a saúde no Estado é uma questão vital para a sociedade, que a saúde não pode parar, porém, o último recurso de um sindicato é partir para uma greve. Foi o que nós fizemos em maio de 2012, tentamos de todas as formas chegar a algum acordo com o Estado com relação à revisão de plano de carreira, condições de trabalho, insalubridade, entre outros. Começamos nossa greve na época e ela terminou numa audiência, no Tribunal de Justiça, onde todas as reivindicações dos servidores na época foram consideradas legais pela Justiça. Nossa greve foi legal e a Justiça deu 150 dias para o Estado de Rondônia para que possa regularizar todas as questões de insalubridade, condições de trabalho e apresentar para o sindicato um plano de carreira, cargo e salário devidamente revisado. Então, na oportunidade, antes dessa audiência, tivemos um aumento de 6%, tivemos um outro aumento geral para todas as categorias de 8% e na nossa greve nós conseguimos um aumento de 7,5%, perfazendo 21,5% de aumento já nessa primeira gestão dessa nova direção. Então, esse movimento foi legal, houve a união da maioria dos servidores da saúde nessa época e conseguimos esse grande ganho na época. Depois disso aí, tivemos também negociações com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Finanças e na época o secretário sugeriu que sentássemos para ver como ele poderia resolver paliativamente a questão do plano de carreira e sugerimos que fizéssemos o realinhamento do vencimento do servidor da saúde. O que é isso? Dentro do plano de carreira, cargos e salários, o servidor tem dois tipos de progressões. As progressões horizontais que determinam o seu tempo de serviço, as progressões verticais que mensuram a sua capacidade, por exemplo, a pessoa entrou como técnico e fez uma faculdade, se graduou, aí ele passou para, digamos, enfermeiro, ele tem uma progressão vertical. E as progressões horizontais determinam o seu tempo de serviço. A cada dois anos, 2% de aumento. Foi isso que nós realinhamos dentro desse plano de carreira e foi realinhado as perdas salariais de todos esses anos que o Estado não tinha dado aumento para o servidor. Teve algumas categorias que tiveram até 45% de aumento, em cima dos 21%. Então, foram grandes ganhos que tivemos nesse ano de 2013. Alguns tiveram mais, outros menos, logicamente, de acordo com seus salários. Então, essa foi uma das lutas que conseguimos, resultados positivos. Estamos satisfeitos por isso. E só ficaremos tranquilos quando o nosso plano de carreira, cargo e salários seja revisado, seja concretizado. A Justiça já deu 30 dias para o Estado apresentar um novo plano de carreira. Acabamos de receber um ofício da Gerência de Recursos Humanos, onde teremos, no dia 13, uma reunião já para tratar a questão do plano de carreira, cargo e salários, juntamente com a comissão que estará encarregada de fazer essa revisão do plano. A insalubridade está inserida também nesse plano de carreira. Muitos servidores do interior estão ligando, dizendo que há muitos anos não ganham insalubridade. E, logicamente, aqui também na capital tem muitos servidores que atuam na área insalubre e eles não percebem o percentual de insalubridade. Estaremos alinhando tudo isso aí na revisão do plano de carreira, cargo e salários. A parte salarial e aumentos que tivemos foi uma luta do Centro de Saúde, com o apoio de todos os nossos filiados, com a união de todos e a ajuda de alguns políticos também na Assembleia Legislativa. Então, ficamos felizes e satisfeitos por ter conseguido isso em 2013. Logicamente, em 2014 estaremos lutando por melhoras salariais ainda mais e chegar a ter um salário mais ou menos ideal, de acordo com o que nós desenvolvemos. Entendemos que o servidor da saúde é de vital importância para o Estado, de vital importância para o sistema único de saúde e ele tem que ser bem remunerado. Assim também como o professor, assim como o policial. Então, todos os profissionais têm o seu valor. Com relação à reestruturação de nosso sindicato, nós estivemos fazendo algumas remodelações nas instalações da nossa sede administrativa. Fizemos parte hidráulica, elétrica, pintura e fizemos algumas compras de imóveis para melhor atender nosso filiado aqui na nossa sede administrativa. Fizemos treinamento com o nosso pessoal de recepção, compramos melhores equipamentos para melhor atender o filiado. Implantamos o cartão de crédito do Sinto Saúde, que é o Sinto Saúde Card, que te dá 30% do teu salário como limite para que você possa efetuar compras em farmácias, postos de gasolina, supermercados e outras lojas. São 1.350 lojas em todo o Estado. Então, esse foi um produto que nós oferecemos para nosso filiado, onde facilita bastante a vida dele. Outra coisa, fizemos também reformas no clube social. Nossa sede social é uma das melhores sedes sociais da capital a nível de sindicato. Estivemos reestruturando toda a nossa sede social com mudanças estruturais, com pintura, limpeza de piscina. Tivemos melhoras nos banheiros, melhoramos nosso campo de futebol, fizemos uma nova recepção no Sinto Saúde, melhoramos os chalés, estivemos reestruturando toda a parte de recepção de nossos filiados. Os 22 chalés que existem lá foram todos remodelados, colocados novas pias, colocamos um muro de contenção que estamos fazendo na parte do Igarapé. Compramos um novo terreno ao lado do Sinto Saúde, que vai até na BR, que são quatro chácaras. Fizemos um muro desse terreno. Temos um grande projeto futuro para fazer um centro de convenções ali naquele local. Vai ser uma entidade que será autossustentável. Como assim? Essa entidade vai se sustentar financeiramente, porque o centro de convenções nós poderemos alugar para eventos particulares, para eventos do próprio governo, estará alugando isso aí. E esses funcionários serão pagos pela própria arrecadação do centro de convenções. Nosso clube será uma extensão desse centro de convenções. E para isso, nós, dentro do nosso planejamento financeiro e orçamentário, percebemos que o clube dá um gasto mensal para o Sinto Saúde de mais de 11 mil reais. E tivemos a ideia de fundar a Associação Esportiva do Servidor da Saúde no estado de Rondônia. Será uma associação esportiva e recreativa que será autossustentável com uma diretoria própria. Isso não deixará de ter ligação com o Sinto Saúde, logicamente. Porém, ela terá uma autossustentabilidade administrativa e financeira, diminuindo os gastos do Sinto Saúde. E poderemos expandir essa associação recreativa em todos os municípios que temos subsedes para dar também lazer para nossos filiados do interior. Então, são vários projetos que nós temos para 2014 e 2015. Chegou um ofício aqui da Prefeitura já cedendo para a gente, futuramente, um espaço, um terreno de mais de mil hectares ou cem hectares, onde poderemos construir aproximadamente 700 casas para nossos filiados em 2014 e 2015. A empresa que vai construir esses imóveis futuramente para nosso servidor da saúde já tem um grande know-how nessa área de construção e uma sintonia com a Caixa Econômica, onde o financiamento será feito individual para cada servidor da saúde. E isso será viabilizado pelo Sinto Saúde, baixo custo, baixos juros e será feita uma triagem do servidor que mais necessita, nesse momento, uma moradia. Foi feito um levantamento e chegamos à conclusão que 60% de nosso servidor da saúde não tem moradia, ele mora de aluguel. Então, estamos preocupados também com essa parte de moradia de nosso servidor e um projeto futuro. Já temos o apoio da Prefeitura Municipal na cedência dessa área e estamos trabalhando em cima desse projeto da construção futura dos imóveis da casa própria do servidor da saúde. A reestruturação de nosso sindicato não foi somente na capital. Criamos subsedes em Giparaná, reestruturamos nossa subsede em Guajaramerim, fizemos subsede em Vilhena, reestruturamos nossa subsede em Cacoal, temos outra subsede em Presidente Médici, Pimenta Bueno e Giparaná. E estamos com o projeto de abrir, nesse ano, mais quatro subsedes no interior. Então, nosso trabalho é gradativo, nosso trabalho é consciente, com o pé no chão. Estamos sempre vendo a parte social de nosso servidor. Melhoramos a parte de lazer, melhoramos a parte salarial nesse ano e também vendo a parte de lazer de nossos filhos e de nossos dependentes, criamos há três meses a Escolinha de Futebol Sinto Saúde. Com a faixa etária de 8 a 12 anos, estamos com uma equipe de profissionais especializados para tomar conta dessas crianças. Então, nossa Escolinha já está funcionando há três meses. Até solicito as pessoas que tiverem vontade de conhecer nossa escola de futebol. Funciona todos os sábados no Sinto Saúde, de 9 da manhã a 11 e meia. São feitas as aulas e os treinos dessas crianças que estão fazendo parte da nossa Escolinha. Tem um ônibus que busca as crianças nas suas casas, leva até no treino. Depois, no final do treino, nós temos um lanche reforçado para essas crianças. Temos um professor de educação física, temos um professor preparador. Dois diretores que estão coordenando de perto esse trabalho para que essas crianças possam trabalhar com segurança e não possam sofrer qualquer acidente. E se sofrer, temos também um enfermeiro que acompanha esse trabalho. Então, são trabalhos que nós fizemos nesse ano de 2013. Com a finalidade de sempre favorecer nosso filiado. Estamos vendo a parte social, estamos vendo a parte política dentro do Sinto Saúde e vendo os benefícios que podemos trazer para nosso filiado, nossas reivindicações salariais e condições de trabalho também. Estamos de pé no chão, trabalhando para você e esperamos não decepcioná-los daqui para frente. 70% de nossos projetos que foram feitos na época de campanha, nós já cumprimos. Então, temos 30% ainda para cumprir nesses dois anos que restam aqui de administração no Sinto Saúde. O Sinto Saúde nunca teve uma administração tão aberta para o seu filiado. O filiado chega aqui, pode imediatamente falar com qualquer diretor que estiver aqui, até mesmo com o presidente. Nós estamos aqui para atender nosso filiado de forma séria e queremos que em 2014 possamos realizar muitos planos ainda que temos para 2014 e 2015. Eu quero somente agradecer todos aqueles filiados, companheiros que estiveram junto, ajudando nessa administração. nossos colaboradores, nossos diretores que estão aqui na capital e no interior, nossos representantes, delegados representantes que trabalharam e são fundamentais para a gente aqui no interior. Uma equipe de aproximadamente 100 pessoas trabalham para que tudo isso aconteça aqui no Sinto Saúde. Um sindicalismo moderno, que nós estamos renovando todo tipo de paradigmas que existiam antes nesse Sinto Saúde e o sindicato é nosso, o Sinto Saúde é para todos. Tenho um 2014 cheio de paz, saúde e felicidade para todos e tenham certeza que em 2014 estaremos juntos nessa luta. Muito obrigado. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. Estou contigo.